A Polícia Civil de Minas Gerais desencadeou a segunda fase da Operação Ortros por meio da Delegacia de Furtos e Roubos aqui da cidade de Uberlândia. Houve a recuperação de várias motocicletas, produtos de crimes e que tinham sido adulteradas, estavam voltando para o meio social por meio de ações criminosas também. Dr. Marcos Tadeu, delegado-chefe da Polícia Civil, conta mais detalhes para a gente, até porque esses primeiros crimes desencadeiam outros também. Exatamente, a Operação Ortros, mais uma operação exitosa, capitaneada pela equipe do Dr. Vitor, um combate qualificado aos crimes envolvendo veículos automotores, especificamente motocicletas. Qual é o foco da operação? Na primeira fase, nós tivemos uma investigação muito bem feita, criteriosa, minuciosa, e ontem, na segunda fase, houve a apreensão de 16 veículos de origem ilícita ou origem duvidosa. O que acontece? Existem veículos que são produtos de sucata, chassi todo picotado. Esses veículos não podem ser comercializados. Eles são para sucata, eles não podem transitar em via pública. Perfeitamente, o que acontecia? Nós descobrimos que determinado ferro velho e seus proprietários estavam adquirindo esses veículos, juntamente com veículos de origem supostamente ilícita, ou seja, produtos de furto, de roubo, motocicletas furtadas ou roubadas aqui na nossa cidade e região. Picotavam o chassi, colocavam como se fosse sucata e as comercializavam. Com isso, eles faziam o que? Incentivavam, incentivavam crimes patrimoniais aqui na nossa cidade, como, por exemplo, furtos e roubos de motocicletas. E aí entra a importância deste trabalho investigatório bem feito, no sentido de que, primeiro, determinarmos quais motocicletas são efetivamente sucatas, foram adquiridas de leilão, e quais foram obtidas de forma ilícita. Bom, essa fase da operação de identificar essas motocicletas será uma próxima fase. Nessa, quais foram os alvos de investigação? Os alvos de investigação foram ferrovelhos, especificamente aqueles clandestinos, aqueles que não possuem qualquer documentação no DETRAN ou nos órgãos especializados para o comércio, entre aspas, de sucata. Ou seja, utilizavam essa fachada para o comércio ilícito de veículos automotores, motocicletas. Alguma pessoa foi presa nessa circunstância? Não. Por que não houve qualquer prisão? Porque nós necessitamos aprofundar as nossas investigações para que possamos pormenorizar a responsabilidade penal de cada um. Réu preso, o inquérito tem que ser concluído no prazo de 10 dias. Os pontos visitados, foi um ferrovelho em que bairro da cidade? Foram vários pontos aqui na cidade, especificamente um no bairro Tibere, foram apreendidas então essas 16 motocicletas. Todas no mesmo local? Todas no mesmo local. Agora, então, os próximos passos, e o que significa Hortus? Hortus é o nome de um cachorro, na mitologia grega, era considerado um dos cães pastores mais bravos que tinha na mitologia grega. E é exatamente isso que nós temos aqui. Se Hortus protegia o seu rebanho, aqui os nossos policiais protegem a população decente, a população trabalhadora do Triângulo Mineiro. Essas pessoas, elas poderão responder por quais crimes? Quanto tempo de prisão elas poderiam pegar? Pois bem, nós podemos partir do furto, roubo, receptação, adulteração de sinal veículo automotor, até mesmo associações criminosas ou até uma organização criminosa. O quântum de pena vai demandar o que? Da quantidade de crimes que nós conseguimos demonstrar que cada um tenha praticado.